O arrependimento e o fracasso fazem parte da vida, mas o importante é o que você faz depois disso. E com isso em mente, iniciamos Boku no Hero episódio 7 da quarta temporada, que segue o trabalho entre profissionais e alunos antes da grande missão de resgate dele. Não devemos esquecer que estes são adolescentes, embora tenham o coração para serem grandes heróis, esta é uma tarefa monumentalmente emocional para os estudantes. Eles podem ser corajosos e determinados, sim, mas ainda são jovens e esta é uma missão para resgatar uma criança que sofre abusos. As emoções vão correr alto e você quer saber os segredos desse episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Episódio 70 ou episódio 7 da quarta temporada de Boku no Hero Academia. Finalmente as movimentações chegam ao seu ápice e vamos ter lutas no próximo episódio. Mas nesse aqui adentramos e damos um mergulho na psique dos personagens para mostrar que eles são pessoas normais e que sofrem com as suas escolhas, principalmente Mírio e Midoriya. Então esse episódio foi bem interessante e antes de eu falar dele, eu peço para você se inscrever, se você ainda não se inscreveu, se você é inscrito no Mangalático, deixa um like para dar uma ajuda para o canal. E agora sim vamos falar de Boku no Hero Academia, episódio 7. A calmaria que precede a tempestade acabou oficialmente. Entramos no olho do tornado. A quarta temporada estava nos exaltando com um presságio que girava principalmente em torno das segundas intenções do vilão Overhaul. Mas nesse episódio a temporada finalmente mergulha nos pesados temas sombrios desse arco. O que realmente me impressionou aqui é como o anime tem sido extremamente fiel ao seu material original até este ponto. É certo por alguns detalhes da trama aqui e ali, tudo que temos no mangá vem sendo reproduzido. Enquanto explora o lado sutil do arco, o anime ainda o faz com um ritmo mais sublime e dinâmico. Começamos com uma breve conversa entre Aizawa Sensei e os poucos heróis selecionados da Yui que se juntarão aos heróis profissionais em sua investigação. O Sensei explica como a situação é bem séria e dá a opção de saírem se quiserem. Mas todos os heróis mostram uma quantidade imensa de bravura e concordam em ficar até que todo caso seja resolvido. Embora Deku e Togata pareçam estar mais motivados do que nunca para resgatar a pequena Eri, eles ainda estão assombrados pelo fato de terem tido a chance de salvá-la anteriormente. Midoriya e Mirio são particularmente bem afetados por essa tarefa de resgate. Enquanto Nejire e Tamaki ficam de olho em Mirio, temos um Midoriya que pode contar com Ida e Todoroki para lhe dar todo o conforto da amizade. Deku começa a se quebrar sobre essa pressão e não come muito. Em algum momento o Ida e o Todoroki eles percebem que existe algo errado e ficam realmente preocupados com ele até garantem que eles sempre estarão lá se ele precisar de ajuda. Ida é o primeiro a oferecer apoio a Deku usando as mesmas palavras que Midoriya utilizou quando ele foi emocionalmente comprometido algumas temporadas atrás. Ida é um bom personagem, ele pode ser até certo ponto arrogante e um pouco perfeccionista, mas se preocupa com os seus colegas e leva muito a sério a sua posição de liderança como presidente da classe. Midoriya e Mirio passam basicamente a maior parte dos seus dias em depressão e até mesmo os outros heróis ficam bastante tensos com o que pode acontecer a seguir. Logo depois disso, durante uma de suas investigações, temos Sir Nighteye que descobre que um dos membros dos vilões estava indo em uma loja e comprando um certo brinquedo para uma garota. Seu instinto o diz que aquilo pode levá-lo a algo perspicaz, então ele utiliza sua individualidade no vilão. Eu adoro esse poder de Nighteye. E com isso, ele descobre onde Eri está sendo mantida e protegida em alguns canais subterrâneos e profundos que são fortemente protegidos pelos vilões da Shieha Saikai. Chega então a hora dos heróis entrarem em ação. E esse episódio brinca bastante com as emoções tanto dos heróis quanto do público. Enquanto cria um senso de otimismo e faz parecer que todo o trabalho de reconhecimento de Nighteye será recompensado, também nos joga a ladeira abaixo ao ver as emoções dos nossos personagens, o mesmo quando o plano não sai conforme os trilhos planejados. Um detalhe que não ficou muito claro é como Nighteye estava naquela loja de brinquedos. Será que ele estava rastreando aquele alvo ou se ele estava lá por conta própria e foi comprar um brinquedo por ele e por acaso encontrou esse vilão? Bom, depois de termos uma ideia da localização de Eri, os heróis finalmente planejam um ataque maciço contra Shieha Saikai com a força policial em conjunto. Enquanto Deku e Togata ficam entusiasmados com esta oportunidade, até mesmo os outros heróis parecem bem determinados a se provarem em sua primeira missão mais séria, todos os heróis se reúnem para atacar os vilões. Mas poucos sabem que Overhaul os esperava o tempo inteiro. Um dos oficiais pressiona então o interfone para ler o mandado oficial contra a Shieha Saikai, quando de repente, eis que surge Rikii Katsukami, que rompe pelo portão enviando alguns policiais voando no processo. Foram rapidamente resgatados tanto por Shouto e Izuku. Bom, a individualidade desse monstro é roubo da vitalidade. O poder de Rikia permite que ele absorva o vigor de outras pessoas. Ele faz isso tocando primeiro o alvo e depois inalando a força deles. Ele pode usar a resistência roubada para aumentar em muito o seu tamanho e força. Impossível não olhar para esse monstro e não ver o grande vilão Bane, um dos maiores vilões de Batman. Bom, Rikii exige saber o motivo da presença dos heróis ali e se prepara para socá-los com todos os seus músculos pampados. Ryukyu se transforma em sua forma dracônica e intercepta esse soco com sua garra draconiana para rapidamente conseguir derrubar Rikia. Bom, Ryukyu garante que a sua agência pode lidar com esse vilão e pede que os outros grupos se aprecem para adentrar o esconderijo. Os outros membros da Yakuza não recuam e uma batalha se inicia fora do esconderijo. Enquanto essa batalha enrompe, Sir Night Eye lidera o ataque principal até a entrada do esconderijo. Os momentos tranquilos definitivamente acabaram. Esse episódio termina com os estágios iniciais da operação de resgate que imediatamente começam a sair do roteiro quando fica claro que a equipe de Overhaul estava totalmente antecipando a chegada dos heróis. Mas mesmo com os trilhos saindo fora, a equipe está determinada a fazer todo o seu trabalho pelos corredores até salvar Eri. Isso é tudo que importa para eles. Salvem a garota. Uma guerra colossal está em andamento agora entre os heróis e os vilões e pelo que parece Overhaul não é do tipo de antagonista que sucumbirá tão facilmente. Ainda mais que sua maior força vai entrar em ação. As oito balas da Shie Ha Saikai. Notem que essa temporada não é sobre apresentar um confronto extremo e diversas batalhas em todos os episódios. É exatamente o contrário, onde pela primeira vez Boku no Hero tenta realmente entrar no psicológico de heróis e vilões. Mas apesar disso, o próximo episódio vai ter muita porrada para quem quer ver as grandes batalhas que vão enromper. As oito balas são poderosas. Estou ansioso para ver Miri utilizando o seu poder que para mim é o meu herói favorito dentro da série. Eu adoro toda a história desse personagem. E vamos ver também como eles vão lidar agora com esse psicológico extremamente abalado durante as suas batalhas para tentar resgatar ele. E Overhaul, como ele antecipou tudo? Quais as suas conexões? Tem muita coisa para ser revelada ainda, viu galera? Muita coisa mesmo. É isso. O que você achou desse episódio? Você gostou dessa imersão pelo psicológico dos personagens? Ou você quer ver somente porrada e lutas? Eu gosto dessa construção que vem sendo tomada até porque os próximos arcos de Boku no Hero Academia tendem a ficar mais sombrios e adentrar mais na mente de heróis e vilões. Principalmente conforme avançamos e conhecemos mais a história de Shigaraki. Exatamente. Então se acostumem porque vamos ter bastante disso. Uma imersão pelos psicológicos desvendando por que esses vilões pensam e agem dessa forma e como os heróis lidam com isso. Afinal, eles também são seres humanos e não somente máquinas preparadas para fazer a justiça. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio como eu gostei. Se você gostou desse vídeo aqui também, deixa um like para me dar uma ajuda. Compartilha com seus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui. Obrigado.